Não só a dengue, agora tem um mosquitinho chato aí que está transmitindo uma outra doença. É a febre de Oropuxi. Está aumentando no Brasil. E eu não sei por que eles colocam esses nomes estranhos, né? Por que não colocam a febre do mosquito, por exemplo? É muito genérico. Oropuxi. Quem sabe o que é Oropuxi? Enfim, é uma febre que é transmitida por um mosquitinho. Quase igual a dengue, zika, chikungunya. Não é o mesmo mosquito, né, produção? É parecido, mas não é o mesmo. Os sintomas são parecidos com a dengue, com a chikungunya, com a zika. Essa Oropuxi aí. É pra acabar o negócio desse, né? Agora nós vamos saber detalhes desse mosquito que transmite a doença. Que inclusive já fez vítimas fatais no Brasil. O ditado tamanho não é documento se aplica bem ao mosquito pólvora, ou maruim. Ele é bem menor que o Aedes aegypti, mas também uma ameaça à saúde pública. Ele é mais uma mosca do que um mosquito, do ponto de vista biológico. Mas ele faz, a gente pode fazer essa analogia de que ele faz esse papel semelhante no sentido de transmitir um vírus. Assim como o mosquito da dengue, é a fêmea do maruim que pica animais e humanos para se alimentar e ter forças para se reproduzir. Com isso, pode se infectar e transmitir o vírus Orov, causador da febre Oropuxi. Só esse ano já foram registrados mais de 7.200 casos em 21 estados brasileiros. Dois adultos morreram na Bahia, além de uma criança ainda na barriga da mãe, em Pernambuco. No final do ano passado para cá, que se começou a fazer a testagem que a gente já fazia na região norte há algum tempo. Então, o número de casos, obviamente, aumentou também, não só pelo espalhamento desse vírus, mas porque aumentou a testagem. Pequeno e silencioso, o maruim já era comum na região amazônica, no norte do país. Mas com o desmatamento e o avanço da urbanização, se espalhou pelas cidades a partir da década de 60. Além disso, é um inseto muito adaptado a diferentes biomas. Se o mosquito da dengue se reproduz em água parada, o mosquito pólvora prefere o lixo. Um vetor que gosta muito é de ambiente com matéria orgânica em decomposição. Então, por exemplo, restos de frutas em áreas com umidade, como grama, úmida, é um ambiente ótimo para a criação desse vetor. Os sintomas da Oropux são como os da dengue. Febre, dores nos olhos e no corpo. O teste é feito em unidades de saúde, depois de serem descartadas principalmente dengue e chikungunya. E as amostras são enviadas para laboratório. Não existe um tratamento específico. Analgésicos e anti-inflamatórios aliviam os sintomas. Assim como a dengue, remédios como ibuprofeno, ácido acetilsalícílico e corticoides são contraindicados pelo risco de hemorragia. Também não existe uma vacina contra o vírus ainda. A prevenção é a mesma em relação às outras arboviroses. A gente sempre recomenda que não se adentre as matas nesse período. E se houver necessidade, use repelente, proteção adequada, faça a limpeza do seu domicílio, do seu quintal, para evitar a proliferação desse mosquito. Esse raio desse Oropux aí, nós vamos pegar esse Oropux. Deixa ele vir, vai de graça. O problema é que ele gosta de lixo. E o que a gente mais produz é lixo. Olha só. Que beleza. E agora? Como é que nós vamos fazer? Hã? É, meu filho, cada vez que passa, é uma doença nova que aparece, é um mosquito novo que aparece. E aí nós temos que mudar o nosso comportamento e nos adaptarmos aí a essas situações.